Música Beleza, voltando aqui, SBT Programa Livre agora com a Alexia Estamos de volta aqui, mas antes de falar a respeito do palpitão Muito bem, estamos de volta, Alexia, tá? Retornamos Garota, fala De uma pergunta, é como a tradição do Brasil é o samba e o axé music? Eu quero saber se você sabe sambar É como a tradição do Brasil é o samba e o axé music do Lord Você quer saber se você sabe sambar? Samba? Não, eu gostaria É um gostaria Só a dança a música, sim? Para tentar, provar de fazer Para tentar Que é que a gente é lá em cima? A gente é lá em cima Essa é a mistura do Brasil, tu é cinto Tem que deixar-me pra dançar bonito Quem vem de fora, vem chegando agora Fecha a barriguinha, sem vergonha e entre Balanço o corpo, meu peito não demora Que chegou a hora, tá dançado o ventre Quem vem de fora, velha Vai mostrar Deixa a barriguinha, sem vergonha e entre Balanço o corpo, meu peito não demora Que chegou a hora, tá dançado o ventre Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Bravo Garota, fala Você prefere cantar sozinha ou em grupo? Preferisce cantar da sola ou com o grupo? Mas, não, cioè, me piace a minha carreira como solista Mas é muito bello dividere queste cose com um grupo dietro Com uma banda que suona da vivo Cioè, ci sono delle emozioni enormi Ela gosta muito da carreira dela como solista Mas é uma emoção enorme ter uma banda por trás Com quem você dividir Porque é muito legal É muito emocionante Uma vez um outro cantor disse que no exterior O assédio era menos forte do que aqui Que aqui os artistas eram mais assediados Que eles se sentiam um pouco mais badalados aqui Eu queria saber dela se ela sentiu isso no exterior e aqui Se ela sentiu essa diferença Porque uma volta um cantor Foi um cantor que disse isso? Foi um cantor que disse É um cantante Ha detto que aqui em Brasília A gente está mais atrás dos artistas que fora Então, como você sentiu isso? É verdade que ao exterior, fora do Brasil Não se cercam tanto os artistas como aqui? Aqui é mais forte? No, eu penso que... Não é uma escolha Porque eu quero ter atenção sobre mim É uma passão, é um amor É um valor grandíssimo Eu... Não o sei É uma coisa que eu sinto a priori Não é uma... Não é que eu quero ter atenção sobre mim Seguramente aqui a música A música tem um valor Inestimável, grandioso Forse A música aqui tem um valor A sua verdadeira Rispeito aos outros países Ela disse que aqui a música É uma coisa... É ancora verdadeira? É a música A música que é uma coisa ainda muito verdadeira Existe um valor para a música aqui Que é muito forte Talvez mais forte do que em outros países Mas essa coisa do assédio é uma coisa natural É uma coisa da emoção das pessoas Então não é uma... Não é que ela quer atenção sobre ela Ou que isso é proposital Mas que cada lugar tem uma emoção Uma energia diferente Por que que sendo você italiana Você canta todas as suas músicas em inglês? Por que sendo uma italiana Você canta todas as suas músicas em inglês? Por que me piace a minha voz E me piace de mais Me diverte de mais Penso que a minha voz Suoni melhor E o mercado também? O mercado também? Eu prima de tudo Pensava de... Certo, eu volevo estar bem cantando E... Essa coisa l'ho scoperta cantando em inglês Me exprimei-me melhor Mas o mercado dos Estados Unidos Of course O mercado é maior Que ela se diverte mais Ela acha que a voz dela soa melhor em inglês E ela gosta mais de cantar em inglês E que o mercado Essa coisa de fazer sucesso nos Estados Unidos, por exemplo É uma coisa que vem depois Primeiro é o que ela sente Piacere Piacere Primeiro é o piacere Garoto, garoto, fala Alexia As suas músicas expressam grande, assim Alegria em geral Eu queria saber O povo de onde você veio Também é assim É um povo contagiante como vocês Que as suas músicas expressam muita alegria Se o posto de onde você veio É assim É assim É muita alegria Tra a gente Eu Premeto Que eu tive uma infância muito feliz E não tivemos grandes traumas Então Para mim cantar é uma alegria E quando eu estou no palco Eu quero compartilhar essa alegria Com os outros Mas Isso não significa Que eu tenha Dei sentimentos Muito profundos E Sofrão Tantíssimo Em confrontos de Colores que não foram Fortunados como eu E espero um dia De ter tanto poder Para poder ajudar Todos os outros É Que ela teve uma infância muito feliz Ela não teve grandes traumas Então Ela é uma pessoa que tem muita alegria Para dar E muita alegria em cantar E ela gosta de dividir Essa alegria Quando ela está no palco Mas não que ela não seja Uma pessoa consciente Dos problemas que as pessoas têm E ela espera que um dia Ela possa ter o poder De ajudar muitas pessoas Que precisam Que não têm essa alegria Uma outra coisa Can we sing Para nós? Ok Vamos lá mais uma To all the people All around the world Oh lá 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 stereotype Boa noite. 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 Música Música Muito bom, viu? Muito bom. Muito bom.